Se eu perdi Não vá pensando quem tá solto por você Se alguém falou Andei mostrando seu retrato recomeçar Sua vida quer saber, não interessa Te asseguro e nem me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumeria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro E abrir Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumeria Você também assumeria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro Na verdade hoje é o primeiro E abrir Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro E abrir Eu te amo Amém